Música Falando sobre a igreja, nossa fé e nosso amor, a igreja de Jesus Cristo, o meu pensamento vai agora para os documentos do Conselho Vaticano II. São diversos documentos e gostaria de relatar, em poucas palavras, o que são esses documentos e começo dizendo mesmo os documentos quais são. É sempre um motivo para nós, na nossa fé, voltarmos a refletir sobre o que deve significar para nós todos, na nossa fé, no nosso amor à igreja, a série do que veio do Conselho Vaticano II como os documentos do Conselho. Todos conhecem, certamente, os quatro grandes documentos, eu diria, Constituições do Conselho. A Constituição Dogmática, Lumen Gentium, sobre a igreja. A Constituição Pastoral, que é Gaudium et Spes, sobre a igreja no mundo de hoje. A Constituição Dogmática, Dei Verbum, sobre a Divina Revelação e a Constituição sobre a Sagrada Liturgia. Quanto temos aí a refletir, quanto temos de matéria a tirar para a nossa reflexão, para a nossa vida cristã, nossa vida sacerdotal ou episcopal, de leigos, afinal, nossa vida de fé. E, além das Constituições, é sempre bom lembrar, são diversos decretos, que são documentos muito grandes também, decretos do Conselho Vaticano II. Esses decretos referem-se, quase todos, a categorias de pessoas. Por exemplo, o decreto sobre o munus episcopal, ou, em outras palavras, a missão do bispo no mundo e na igreja especialmente. Depois, o decreto sobre os sacerdotes, o ministério e a vida sacerdotal. Temos, em vista do sacerdócio a ser vivido, a ser exercido, também o decreto sobre a formação dos sacerdotes para a igreja. E, além disso, o decreto sobre a renovação da vida religiosa ou da vida consagrada na igreja. Todos conhecem muito bem que há certas pessoas que se consagraram totalmente ao serviço de Deus e da igreja. E a igreja viu, durante o concílio, a necessidade de uma certa renovação. É assim como para todas as categorias, também, que fazem a igreja de Deus. Há também um grande documento, Apostolicum Actuositatem, para a missão do leigo. Geralmente, se falava do leigo quase como a serviço daqueles que são os sacerdotes. Nada disso. E a igreja nos apresentou o grande documento, bonito, importante, riquíssimo documento, Apostolicum Actuositatem, sobre a missão do leigo no mundo. E outros documentos, decretos, por exemplo, sobre a igreja missionária ou a atividade missionária da igreja. Outros documentos assim, por exemplo, sobre os meios de comunicação social, interminífica, sobre esses meios de comunicação social que devem falar muito a igreja, porque, por meio deles, a igreja pode muito falar ao povo cristão e ao mundo em geral. E documentos, como exemplo, sobre a educação cristã. Enfim, diversos documentos, 14 documentos do concílio, que mostram a preocupação do concílio Vaticano II sobre uma nova vida, um novo modo de se apresentar da igreja e quanto isto deve significar para nós, a igreja, e para o mundo, a partir de nós. Vamos pensar nisto e, pouco a pouco, eu terei a oportunidade de falar sobre cada um dos documentos do concílio Vaticano II. Legenda Adriana Zanotto